O melhor enxerto para iniciante no cultivo de rosa do deserto. Atenção vocês que estão começando a cultivar rosa do deserto e ainda não aprendeu como fazer enxerto ou qual enxerto tem o melhor resultado na hora da brotação, pessoal. Quando você faz um enxerto, ele pega bem rápido e tem esse resultado positivo assim, ó. Olha o resultado desse enxerto, pessoal. Tem pouco tempo. Olha só. Vou mostrar outro aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Olha que resultado incrível. Então, quer aprender 100% grátis, né? Sem gastar nada. Veja esse vídeo até o final. que vocês vão gostar. Olha aqui, pessoal. Olha esse enxerto. Já florindo, ó. Quase não dá para ver, ó. Fiz aqui, ó. Tem um enxerto de ponteira. Uma ótima opção para quem está começando. É um enxerto que eu gosto de fazer nas ruas do deserto e o resultado é positivo. Olha esse enxerto aqui, pessoal. Olha aí, ó. Veja só esse enxerto. Olha o local do ferimento, como ficou. Isso aqui é a ponteira. O que é ponteira? Já vocês vão aprender. Tá? Um passo a passo certinho aí o que é ponteira e o resultado que sai. Olha só isso aqui, ó. Enxerto de ponteira em muda nova. Planta que tem quatro meses. Olha aqui. Olha aqui. Fazer melhor, pessoal. Olha aí. Olha aí esse enxerto. Aqui, ó. Aqui é uma ponteira, pessoal. Olha aí. Então, vamos começar. Primeiro passo, pessoal. Para vocês ter resultado positivo aí no enxerto. O que é que vocês têm que fazer. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês, né? Essa, na verdade, não é bem uma técnica. Que já é bem conhecido aí. Essa forma eu vou ensinar para vocês que eu vou mostrar utilizando cola instantânea. É o melhor jeito de fazer enxerto. Principalmente quem é iniciante. Quem está começando. Não tem a prática. Primeiro, vocês vão pegar o material genético. A cor da planta que vocês querem. Um exemplo. Você tem aí na sua casa uma rosa deserto dobrada branca. E tem duas rosas do deserto que tem a flor rosa simples. Um exemplo é esse aqui, ó. Duas plantas no mesmo vaso. Está vendo? Essas duas plantas é rosa simples. Na verdade, ela é da lila. Tá, pessoal? Mas é uma planta simples. É uma planta muito comum. Já floriu. Já sei que é da lila. Eu quero mudar a cor da flor da lila. Não quero que seja a rosa mais. Eu quero uma branca dobrada. O que eu vou fazer? Vou pegar o material genético dessa planta. Cortei um galho. E vou colocar nessa rosa deserta aqui. Em vez dela ser rosa, ela agora vai ser branca. Porque eu vou pegar esse material genético que é uma branca. E vou enxertar aqui. Utilizando a cola, pessoal. É o jeito mais simples. E a brotação é mais rápida. Quando se faz um enxerto utilizando cola, o resultado na evolução do enxerto é, ó, em pouco tempo ele fica assim, ó. Olha essa brotação aí, ó. Estão vendo? Menos de 60 dias tem esse enxerto. Em uns 45 dias. Olha aí como está, ó. Então, vamos lá. Vamos começar o vídeo. O primeiro passo que vocês têm que fazer é cortar o material genético. Uma coisa importante que vocês têm que aprender quando for cortar o material genético, pessoal. Ó. Simplesmente vai escolher a quantidade de gema de brotação que vocês querem colocar. A gema de brotação é por onde vai sair galhos novos, tá? Eu vou colocar um exemplo. Dois. Um, dois. Eu vou cortar o pedaço. Pronto. Cortei. Na parte de cima, pessoal, assim que vocês cortar, vocês vão enxugar. Vocês saem muito a seiva. E vão vedar com cola instantânea. Isso é rápido. Tem que ser bem rápido, pessoal. para não mudar a cor. Olha aí. Vocês pegam aqui. Passam um pouco de cola na parte de cima, tá, pessoal? Para não errar. E aqui em cima. Por que tem que passar cola primeiro nessa parte aqui? Veja só, pessoal. Isso vai ajudar quando vocês forem enxertar, vocês não colocar de cabeça para baixo. Como vai ajudar a não desidratar o enxerto? Quando vocês passam essa cola aqui, esse enxerto, ele não vai desidratar, ele não vai secar. A possibilidade dele secar é zero. Primeira coisa que vocês têm que fazer, passa a cola nessa parte. Como vai demorar um pouquinho a colocar lá, geralmente vai mudar de cor essa parte de baixo aqui. Vocês deixam um pouquinho aqui, ó. É o tempo suficiente para secar. vai pegar a planta que vocês vão fazer o enxerto. Eu vou utilizar essa daqui. Vai limpar a sua ferramenta utilizando álcool, sei lá, alguma coisa aí, pessoal. Álcool 70. Limpando a ferramenta, vamos cortar. Eu vou enxertar essa planta aqui. Pronto. Cortou. Vai esperar um pouquinho para sair a seiva. Olha aí, ó. Esperou um pouquinho, dá mais um corte, tem que ser um corte reto. Ó. Coisa já está ruim, o estileto. Pronto. Vocês vendo que ficou um corte reto, vai pegar a parte do enxerto que vocês cortou. A parte que vocês já passaram a cola aqui em cima. Aqui, pessoal. Essa parte já está seca, não vai interferir em nada. Essa parte aqui, como muda de cor, vocês vêm dar mais um corte para ficar branco. Corta aqui. Mostra para vocês eu cortando. Vem aqui, pessoal. Ó. Olha como fica. que focar não, hein? Focou. Olha aí, ó. Está vendo que ficou branco? E essa parte foi para a sua cola. A parte que passou a cola vai ficar para cima. Vocês veem agora na parte do enxerto, aonde vocês vão enxertar. Veja como é simples. A parte da cola para cima, aí vocês vão colocar no centro aqui, ó. Vai segurar com esse dedo pressionando para baixo. Está vendo? Vocês têm que pressionar para baixo para quando for passar a cola, a cola não conseguir entrar, porque se a cola entrar, vai vedar os tecidos e não tem como o enxerto pegar. Vou tentar. Dar um zoom para aproximar mais. Pronto. Vocês vão pegar um palito. vai passar cola instantânea aqui, ó. Essa cola instantânea vende em casa de material de construção, o lugar mais fácil de vocês encontrar. Tem de muitas marcas, mas a marca não importa, tá, pessoal? É bem rápido a secagem. Aproximadamente 40 segundos já secou. Olha aí. Olha aí, pessoal. Pronto. Vocês vão reforçar, vão passar mais um pouquinho de cola aqui no lado para ficar mais forte, pessoal. Olha aí. a importância de ter passado a cola aqui em cima primeiro para não desidratar, tá, pessoal? Aí vem a questão que o pessoal pergunta muito. Se após fazer o enxerto com cola, pode colocar essa colinha plástica aqui? Pode deixar no sol? Olha só, pessoal. se o enxerto se essa parte de cima porque a parte de baixo chama cavaleiro a parte de cima não, a parte de cima é cavaleiro a parte de baixo cavalo, tá? Cavaleiro, cavalo. Se a parte do cavaleiro que é a parte do enxerto essa parte de cima for grossa bem grossa pessoal, não precisa não precisa colocar sacolinha plástica porque a possibilidade de desidratar é zero. Se essa parte aqui em cima você se cortou de uma planta que é muito fina, que vocês vão ver que tem possibilidade de desidratar, aí vocês pegam a sacolinha plástica e podem colocar. Pode deixar no sol? Sim, pode deixar no sol normalmente que ela vai brotar perfeitamente e vocês podem ter certeza que o enxerto quando é feito com cola instantânea assim, a brotação é muito rápida pessoal, muito rápida mesmo. Aqui nessa outra eu vou fazer o enxerto de ponteira porque o enxerto de ponteira foi esse que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá vendo? É a sobra do galho, isso aqui é o enxerto de ponteira pessoal, ó. É uma sobra de um galho, de repente vocês estão fazendo enxerto e sobra aí tem gente que joga fora, eu não jogo. Um exemplo, eu cortei esse aqui agora tá vendo? Essa parte de cima aqui é a ponteira né, o início o que é que você faz? Tira as folhas ó como aqui é a ponteira vocês cortam aqui esse enxerto pessoal ele cresce bem rápido e também ele floresce mais rápido que os outros já que eu cortei o enxerto de ponteira eu venho com essa planta essa aqui ó já ficou quase bom quase perfeito aqui não ficou muito reto pronto agora tá bom ele aqui ó eu vou enxertar a ponteira nessa planta aqui ó isso é a ponteira se sai muita seiva se passa um pouco de papel limpa tá pessoal aí ó centraliza aqui vou mostrar de perto pra vocês verem ó vamos centralizar tá vendo bem no miolinho aqui no centro ó a cor é diferente aí centralizou aí vem com a cola sempre fazendo fazendo força pra baixo pra não a cola não entrar porque se a cola entrar pessoal é o que atrapalha tem gente que tá começando a fazer enxerto não acerta porque a cola consegue entrar ah Cláudio mas fazendo enxerto com fita de enxertinha não é melhor pessoal a fita de enxertinha é um pouco mais difícil de vocês encontrar e a evolução da brotação é mais demora mais vocês fazendo com enxerto assim ó com a cola instantânea o resultado é mais rápido espera um pouco ó a mão ia saindo do lugar ainda não tinha segurado aqui só mais um pouquinho de cola aqui pronto já passou aqui e aí pessoal vamos reforçar ó geralmente pessoal quando eu faço enxerto de ponteira essa sobra como eu não vedei essa parte de cima e sempre a sobra é um pouquinho é fina ou mole o que é que eu faço aí eu costumo colocar uma sacolinha de geladinho que isso vai ajudar a não desidratar a manter a o enxerto mais seguro tá aí o que é que eu faço a sacolinha de geladinho aqui eu peguei ó ó sacolinha de geladinho vem do supermercado tem um precinho bom essa parte aqui pessoal do furo da sacolinha vai ficar pra baixo vocês vão fazer como se fosse uma touca aqui ó vai pegar sua ferramenta vai segurar aproximadamente uns dois dedos ó ou três dois dedos tá bom assim bem no centro ó só coloca e puxa não precisa fazer mais nada só puxar ó vai cortar tão vendo que cortou fez uma perna nós vamos fazer como se fosse uma touca olha aí também pode fazer o enxerto utilizando a sacola em vez da da cola só como eu já falei tá pessoal a cola é melhor a brotação aqui é só pra manter ó pra não desgratar aqui ó não vou fazer força nenhuma simplesmente é só pra não desgratar essa parte pessoal aí o local que vocês cortou vocês vão fazer assim ó um lado e vai passar pro outro assim ó tá atrapalhando só pra ficar ó só amarrar pronto pessoal isso daqui vai manter a o enxerto mais seguro pode deixar no sol normalmente né o pessoal a dúvida do pessoal é se deixa na sombra ou sol sempre no sol pessoal não se preocupe enxerto o resultado vai ser positivo quando é no sol se estiver chovendo fazendo frio não faça enxerto em rosa no deserto porque o desenvolvimento na brotação é ruim e pode apodrecer sua planta fazendo essa espécie de enxerto utilizando cola instantânea pessoal no máximo 25 dias já está o enxerto pego já está a brotação grande quando se faz com a sacolinha plástica qual o momento de tirar a sacolinha plástica quando vocês veem que a brotação já está avançada já está crescendo vocês vão retirar não tem um dia exato porque tem planta que tem a genética boa que a brotação é rápida tem planta que pode demorar até 40 dias para começar a brotar então não tem o tempo exato para retirar a sacolinha plástica viu que o broto está crescendo vocês vão retirar a sacolinha plástica e aqui pode ter certeza que com 40 dias o resultado que vocês vão ter é esse aqui olha a brotação olha aí o lugar da cola e esse aqui foi enxerto de ponteira e aí gostaram de aprender a fazer esses enxertos para quem está começando agora quem está chegando no final do vídeo para que fazer enxerto a gente pergunta enxerto pessoal quando vocês querem mudar a cor da flor vocês tem uma planta que a flor é de uma cor e vocês não querem aquela cor mais vocês vão e mudam um exemplo se eu quiser mudar a cor da flor eu pegar essa aqui essa aqui é dobrada eu corto um pedacinho dessa flor olha aí da flor não do galho e enxerto como eu fiz esse procedimento aqui olha aí e o resultado vai ser positivo a planta vai mudar de cor de flor e aí espero que vocês tenham gostado muito obrigado a cada um de vocês vocês que chegou até o final do vídeo que ainda não é inscrito no canal se gostou do conteúdo pessoal se inscreva no canal não esqueça de deixar o sininho ativado para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo muito obrigado fica todos com Deus e até o próximo vídeo o melhor enxerto né tanto para fazer e como o melhor enxerto para se fazer em um arroz deserto tanto na questão da prática que é simples de fazer como na evolução da brotação é utilizando cola instantânea a marca da cola pessoal não importa o pessoal pergunta muito né quando eu faço vídeo mostrando a cola qual é a marca da cola pessoal a marca esqueça vocês comprando cola instantânea e que seja de alta viscosidade ou média viscosidade que é o líquido aqui ó o resultado vai ser positivo baixa viscosidade pessoal o líquido é muito como se fosse é praticamente álcool é bem fino ele é mais ruim de fazer enxerto então em qualquer caso de material de construção vende vende em vários lugares pessoal mercadinho mercearia mas um local mais fácil de vocês encontrar essa espécie de cola aqui ó é em casa de material de construção e aí e aí e aí Tchau, tchau.